Fala galera, vou trazer aqui a partir de hoje algumas músicas do Mengão que vocês provavelmente não conhecem, pouca gente conhece músicas esquecidas da torcida do Flamengo vamos trazer aqui pro canal a torcida do Flamengo e aí vocês colocam os comentários aí o que acharam dessa música, se dá pra levar essas músicas pra arquibancada, a primeira música é Despacito Flamenguista é isso mesmo, uma versão do Despacito da torcida do Flamengo créditos pra Nação 12, link na descrição, vamos dar uma reagida aí nessa versão de Despacito Flamenguista É uma altura que não tem explicação nada vai parar o meu amor eu vou, passou a semana a te esperar e eu tô três horas pra te ver jogar pra cantar bem alto junto com a galera Então, eu só vou para o Maraca para te apoiar tem uma vendição que temos que ganha I'm outing a uma outra deve estar em prisão e aí nós estamos, os loucamentos o 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